Bom dia, começando o vlog assim à noite, na escuridão, porque são cinco e meia da manhã aqui e a gente vai sair para ver o pôr do sol, vamos com a gente. O pôr do sol não, o nascer, tô muito louca porque eu acabei de acordar. Bom gente, agora sim eu posso falar bom dia, o sol nasceu, a gente viu ele ali entre nuvens, como vocês puderam ver, mas agora que ele já está mais alto ele apareceu mesmo. Agora voltamos para o hotel e vamos tomar café da manhã. A gente está tomando café da manhã no hotel, aí vem as coisas diferentes, vem pão de batata, pão de açaí, pão de tucumã, as geleias, cada uma de uma coisa também. Tem frutinhas, né, porque a gente está o quê? De dieta. Bom, agora a gente, depois do café, a gente se trocou, calça, botinha, até capa de chupa, porque o passeio que a gente vai fazer agora, daqui a pouquinho, é mais intenso. Vai ter barco, depois vai ter trilha, tem que estar mais preparada. Mas antes, eu vou subir aqui no Mirante do Gavião, que é essa escadaria aqui, ó, que fica aqui, que é no nosso hotel Mirante do Gavião, para ver a vista. Vamos lá. Música 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 O do Gavião, vou embora daqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, antes que ele volte, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele quase pegou a câmera, gente. Pânico, 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 gente, minhas pernas estão tremendo, eu tenho que descer até devagar, essas escadas não vão cair. Gavião enorme, e eu sozinha lá no alto, tipo assim, eu era o único alvo dele. Ele pousou num tronco, tipo assim, ó, a câmera estava aqui, ele pousou num negócio aqui. Já achei que ele ia pegar a câmera e ia embora. Ai, ele está ali, ó. Ó, ó, ó. Ó. Ele, ó, estava voando na minha cabeça. Ele é lindo, mas que dá medo, dá. Bom, depois do sufoco que eu passei com o caminhão, vamos pro meio do mato, passar mais um pouquinho. Agora a gente vai de barco de novo, que o barco é o principal meio de locomoção aqui, né? Vou mostrar o que vai rolar. Música Música Bom dia! Falei pra vocês ontem da história da onça que atacou o senhor. Foi ele? Foi ele. A gente agora vai passar pra essa canoa aqui. Tudo bom? Agora a gente vai entrar aqui na canoa com o Romualdo, que vai ser nosso guia, e a gente vai remar, é isso? Quem vai remar? A gente ou você? A gente vai remar? Não, obrigado não, mas... Ele não. Romualdo, você nasceu aqui? Foi. O que passeio é? É, pertence a Bacelo. Ah, e é seguro esse passeio aí? É sim. É sim, né? É sim. Garantia, la garantia soy Joe. Com certeza. Ainda bem que a gente tem flexibilidade na perna. Ainda bem, ainda bem. Pronto, chegou. Passeio de barco acabou, mas ainda tem a volta, e agora vai começar a caminhada. Aqui tem um buraco de tatu, que ele acabou de falar, que ele cava, cava, cava. Parece aquele buraco do filme da Alice, do País das Maravilhas. Tô aqui pra ensinar atenção em tudo. Olho pra baixo, olho pras árvores, só não olho pra cima. Cheguei em São Paulo, vou fazer uma massagem. Vou tá toda travada. Não sou só eu não, olha a cara do rô. Você acha que ele tá tranquilo? Não tá não. Isso é a planta que chama-se louro abacatirana. Louro abacatirana? Olha que cheiro. Nossa. Ele dá pra sentir. Ele pegou um pedacinho pra gente ver. Olha o cheiro aí, cheiro. É bem cheiroso. Nossa, muito bom. Mas cada um tem um cheiro diferente. Tem cheiro de spa. É. Não tem? Eu não tinha achado os pernilongos, achei que eles não tinham aqui. Eles existem. Eles acharam. Eles existem, eles se escondem na mata. Você tava muito cheiroso. É. Na mata você encontra pernilongos sim, então passe repelente pra fazer trilha. Sabe, depois de hoje a gente vai conseguir sobreviver. Se precisar um dia. Se você perguntar pra mim qual é a árvore e mandar eu olhar agora, nesse momento, eu só sei porque ela tá aqui na minha frente. É. Mas se eu tiver que encontrar ela... É. Porque a gente acabou de aprender o seguinte. As coisas aqui não pegam fogo, porque é tudo muito molhado. Tem algumas coisas específicas que pegam fogo. Ou seja, ferrou. E tem que andar com o isqueiro no bolso. E o facão. E o facão. Vai que você encontra uma onça no meio do caminho. O cheirinho. O cheirinho. É cheiro de spa também. Tudo aqui cheira spa. Esse é o telefone do índio. Vai, telefone do índio. Nossa, fez um barulho... Como é que é essa árvore? Uhurukurana. Uhurukurana. Olha aqui, ó. Esse aqui é o balanço. Esse é o cipó, ó. Ai, pingou. Ó. Ah. Meus filhos fizeram isso. Eles amaram. Meu Deus. Moço, volta. Não deixa a gente aqui, não. Já que você falou que você quer... Quero só balançar. Não vou subir. Não, não. Tem que subir igual ele. Não. Vamos subir? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mais que isso e não dá. Falei que era difícil. É muito difícil. Escorrega. É. Nossa, não, moço, não. Ó, essa formiga repelente. Depois que você põe na mão, o que você faz? Você esfrega, né? É. Você tá doido. Eu não faço isso nem ferrando. Mas toma umas picadinhas aí, não toma? Isso não faz fervilhar. Fervilhar? Ter coragem, eu até tenho. O meu medo é me dar alergia. Não tem coragem nem ferrando. Não. É. Não, não. Não faz assim, não faz, não. Melhor não. Melhor levar umas picadas de inseto. Você vai ou não? Não, você tá doido. Eu tenho alergia de formiga. Nossa, que cheiro forte. Ah, esse é o bosta. Nossa. Chama louro bosta. Louro bosta. Parece um... Tem cheiro de que isso, ó. Nossa, tem um cheiro forte, eu tô sentindo daqui. Louro bosta. Nossa senhora, é forte. Meu Deus. Quer sentir? Eu já senti daqui. Achamos o açaí, ó. O açaí tá lá em cima, a fruta do açaí. Lembra que a gente não faz a que tem você. E o moço quer ir lá pegar. Meu Deus. Olha, ele chegou lá, gente. Como é com isso? Esse é o açaí. Isso aqui a gente coloca... O que é tudo na boca? É, a gente coloca na boca, mas sabe que ele não tá bom não, que ele tá verde. Ah, então a gente não vai trovar. A gente ia colocar na boca. A gente não sai e coloca na boca. Não foi, não. Só que ele tá verde. Quando ele tá batido, ele é preto. Ah, aquelas que não sabem nada mesmo, né? Por isso que o açaí é roxo, né? É, o açaí é roxo. O verde não ia dar certo. O que que é essa árvore, o que que é? Samaúma. 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 Ela é a maior árvore... É. Maior árvore da Amazônia? Maior árvore da Amazônia. Maior árvore da Amazônia. Fala aqui, Samaúma. Moço, como você subiu aí? Como você subiu? Por aqui. Um monte de cipó. Aqui é a árvore que a Anitta fez o clipe, né? Ou é uma prima dela. Só que a gente fica aqui, ó. Vou mostrar a formiga gigante pra gente. Ai, tão saindo. Tá bom, moço. Tá bom, tá bom. Não, não chega tão perto assim. Não, não. Olha o tamanho dessa formiga. Será que foi essa que o Guia mandou a gente correr? Não. Aquela é a taiopa. Taiopa? Isso aqui é pro candeiro. Pro candeiro. Se pisar ali sem querer, acabou. É. Se pisar lá... Meu Deus. Vou olhar mais ainda pro chão agora. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aí é formigueiro. É um formigueiro. É a cidade dos formigueiros aí. Olha que miragem. Chegamos vivos e inteiros. Gente, derretendo. Tô pingando. Mas foi lindo. Tomei umas picadinhas. Então trago um repelente assim pra fazer a parte da floresta. Foi muito legal. Conhecemos muitas coisas. Isso porque nosso guia é maravilhoso. Subiu em árvore, subiu em tudo. 58 anos. 58 anos. A gente tá sonhando de fazer a trilha. A gente nem subiu na árvore. Olha só. E a gente voltou e já encontramos com o nosso barco que tá ali, ó. Aí agora a gente volta pra ele. Gente, agora a gente parou aqui na casa do seu antenor. Isso. Né? A fazenda dele. Ele falou que é a fazenda. O sítio dele. O sítio. O sítio dele. E aí a gente veio almoçar, ó. A gente vai comer peixe, tambaqui. Arroz. Agora é a pausa pro almoço, merecida depois da nossa trilha de hoje. Essa é a maior árvore das ilhas. Nossa, muito bonita. Essa árvore aqui, olha que gigante. É uma macucu. Macucu. Ela não é maior do que aquela que a gente viu na trilha, né? Não. Mas ela é bem grande. Aquela é porque ela é mais alta. Essa é mais baixa do que aquela. Ah, tá. Quem disse que eu não ia entrar, ó. Até aqui tá bom. Jacaré é fácil de ver. E a cobra? Nem não. Ele falou que não tem não. Vem, Fabrício. Não, mas e cobra? Corra a coisa nas pés da aflição. Gente, pra quem não ia entrar na água, molhei até o cabelo. Voltamos pro hotel e hoje a gente tem um tempinho pra poder aproveitar. O quê? A piscina. Já tava no rio mesmo, já tô molhado, já entrei no rio negro, gente. Agora o que é a piscina? Vão entrar, né? Bom, a gente já se arrumou, tomamos banho. Vamos comer mais umas frutinhas aqui. E eu queria mostrar a vista, tá? Já o sol já tá se pondo. A gente vai sair pra um passeio agora à noite. Mas olha a vista desse hotel, gente. Olha, ali é o pier que a gente pega o barquinho, né? O deck. Olha o sol ali. Se pondo. Olha esse ser refletindo na água. Muito lindo. Gente, aqui estamos de novo no escurinho. Passeio de barco agora pra fazer a focagem dos jacarés. Vamos ver jacaré de noite. Gente, tá um breu. Não dá pra ver nada, nada, nada. E o cara tá colocando a lanterna procurando jacaré. Agora eu não posso falar nem colocar flash, porque vai diminuir a velocidade do barco. Vai parar, na verdade. E a gente não pode assustar os jacarés. Senão eles não... A gente não vai conseguir ver. Olha. Olha que bonitinho. Desse tamanho. O grande não é bonitinho não. Dá medo. A gente parou pra ver mais duas preguiças que estão ali em cima na árvore. É bem difícil de ver, porque é longe. Eu consegui ver, mas acho que na filmagem. Não sei se dá pra ver na filmagem. Não acho difícil. Tô dando zoom aqui. E eles ficam em banda? Acho que dá pra ver. Conseguem ver esses dois pontinhos assim e os maiores? Uns preguiças. Olha. Uma preguiça. Ela tá andando. Outra preguiça. Ela tá subindo. Ai, meu Deus. Vai virar o barco. Ai, ela anda tão devagarinho. Olha, a gente saindo do negócio. Ai, meu Deus. Olha, a gente atrás. Ai, tem duas. Ai, meu Deus. Sai correndo. Gente, alguém tá indo a minha frente. A perereca. Aqui, ó. É, tô vendo. Cadê a outra? Ai, meu Deus. Dica, quando vocês forem sentar, chegar em algum lugar, encostar em alguma coisa, vocês inspecionam, tá? Então, assim, ó, pega a lanterna, olha embaixo da mesa, na cadeira, antes de sentar. Tá tudo certo. Porque a gente, nos primeiros dias, a gente não olhou e a gente encontrou aranhas nas cadeiras. Não nas que a gente sentou, graças a Deus. Acho que vocês não conseguiram ver muita coisa aí, porque de noite não tem como. Mas, gente, parecia a cena de filme de terror, a gente entrando no meio do mato, da floresta alagada, né? Porque a gente tava de barco, assim, tudo escuro. Só a lanterna do Carissa. Às vezes ele apagava a lanterna, ficava um breu. Eu falava, meu Deus, a gente tá entrando aonde? Meu Deus do céu. Eu não tava com medo do jacaré, porque eu sei que o jacaré não ia conseguir entrar no barco. Quer dizer, acho, né? O meu medo era. Sei lá, qualquer outra coisa podia acontecer. O barco podia virar, a gente podia cair ali no meio da água. Caiu uma aranha do galho. Meu medo era aranha do galho, porque a gente passava no meio das plantas, assim, e batia galho. Eu e o Rô, a gente se agachava, assim, ó. Capa de chuva. A gente falou que o capa de chuva não pela chuva. Eu não sei quem tinha mais medo, acho que era eu. Proteger os dois. Eu acho que era o Rô. Eu voltava com cara. Ai, eu tava com pânico, eu falei, meu Deus, vai entrar uma aranha. Porque tem muito, no dia a gente viu que tem muita aranha nas plantas, nas árvores, em tudo. Não, quase toda árvore que é uma aranha, sabe? Então, e a gente tava batendo nas árvores, e eu falei, vai entrar aranha nesse barco. Meu Deus do céu. A gente não conseguiu ver jacaré grande, só aquele pequenininho que vocês viram aqui. Mas, não sei por que, talvez porque choveu, é do dia. É na época cheia, é mais difícil. Ah, é na época cheia mais difícil. Por hoje é isso, amanhã tem mais. O legal é que aqui, tipo, a gente dorme muito cedo, a gente fica acabado. Porque também a gente acorda cedo, né? Cinco e meia da manhã, a gente tava ali já no barco pra ir ver o nascer do sol. Olha, pra quem tem medo, até que eu fui bem corajosa. Bom dia, gente. Vim tomar café da manhã aqui no hotel. Último café da manhã. Adeus frutos gostosos. Tapioquinha. E vim experimentar o açaí. Todo mundo tá falando, Fabi, você tem que experimentar o açaí daí. Então, eu pedi um suco. É só açaí e a fruta mesmo, batida, com água e coloquei adoçante. Vamos experimentar. Nossa, é diferente. É diferente? Mais forte, parece. Mas ainda falta adoçante, peraí. Mas é bom, é bom. É, o gosto é parecido com aquele que a gente toma, só que aquele acho que deve ter muito mais açúcar. É, eu coloquei. Essa é a diferença. Coloquei bastante adoçante, mas ainda não adoçou. Gente, a gente veio visitar a fundação. Olha, meu lindo fala aqui. Não sei se pronunciei certo, vou deixar o nomezinho aqui, tá? Tá sendo super legal, gente. Tá conhecendo tudo aqui. Dizem bom dia aqui. Bom dia. Bom dia. Dizem bom dia. Bom dia. Marcel, vem. É, mas nós vamos, já tá bem. Olha esse galpão aqui que começou com o projeto de pegar as madeiras dos navios na época e transformar em outras coisas. a gente vai fazer artesanato, móveis e coisas assim. Aqui é tudo que é feito aqui, ó. Vendido na loja. Olha que a gente viu o cara fazendo. Gente, eu trabalho muito manual. A gente não tem até noção. Olha. Que lindo. Gente, a gente conheceu um pouco de tudo aqui, da história. Eu não vou ficar mostrando tudo, porque até vai ser difícil de gravar pra vocês. Mas, ó, o papelzinho aqui, entrem no site fundaçãoalmerindamalaquias.org, que eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui na descrição. Lá vocês podem entender como que essa ONG começou a história e como ela funciona e também podem doar. Vamos ajudar, porque é um suíço que nem é daqui. Veio de fora e se juntou com uma ideia que tava começando aqui. E ajuda o Brasil, né? As pessoas daqui. Então, é super bonita a história. Bom, gente, já pegamos estrado, duas horas e meia, de Nova Irã pra Manaus. E já embarcamos no avião, né, Sá? É, a gente já tá aqui. Né, eu vou também. Muitas aventuras vividas aqui esses dias. Muitas aventuras, gente. Eu tô até com picada na testa, olha isso aqui. E bom, daqui a pouco a gente decola. É, a picada é vida real. Verdade, a gente já comeceu. Já já a gente decola pra São Paulo. Quer dizer, pira a copa. Bora. Cheguei em casa, gente. Nossa, muito cansada, muito cansada. Foram 12 horas até chegar em casa de volta. Nunca tinha ido pro Amazonas. Conheci um pouquinho de Manaus, só um pouquinho. Tenho que voltar pra conhecer mais de Manaus, da Amazônia em si, da floresta. Sabe, nem 1%, nada. Conheci muito pouco, muito, muito, muito pouco. É muito real o Rio Negro. É muito surpreendente. A gente visitou comunidades ribeirinhas de lá, como vocês viram nos vlogs. Foi, assim, muita lição de vida, sabe? Ver como eles vivem, ver que eles são simples, que eles são muito humildes. E mesmo assim, eles estavam sempre com um sorriso no rosto. Me impressionou muito. Eles nos olhavam, assim, como se a gente fosse de outro planeta, sabe? É como se a gente fosse. É muito diferente a nossa realidade, né? Com a realidade deles. Eu falo que toda viagem, você volta diferente. Porque você aprende, você tem experiências. Mas essa, realmente, é um exemplo disso. E, assim, é um lugar que todo mundo deveria ir, sabe? Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo. Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, passar 10% do que eu consegui vivenciar lá. Eu tô absorvendo ainda tudo. E não tem como passar isso em vídeo, sabe? É só estando lá mesmo. E essa viagem também, né? Você me contou tudo. Eu não vi um vlog de nada ainda. É uma das poucas que a gente tava falando. É uma das poucas. É porque é engraçado. Normalmente, as viagens, ou o Leandro tá comigo. Ou quando ele não tá comigo, ele cuida das edições. Então, a viagem tá rolando. E ele já tá vendo os vlogs. Ele já tá assistindo os vídeos, os stories. Eu não tinha internet, quase, né? No hotel. Quando você chegou hoje, foi novidade. Eu não vi nada. É, ele não sabe de nada. Eu não conversei com ele. Eu conversava de mensagem, tipo, amor, tô cansada. Hoje foi muito legal. Depois eu te conto. E aí, hoje eu contei tudo. Isso é muito estranho pra gente. Porque a gente tá acostumado com, tipo, já tá... Outra rotina, né? Já vê tudo no vídeo. Não, eu tô contando tudo o que aconteceu pra ele. É muito engraçado. Muito diferente. Deixa seu joinha no vídeo. Um beijo. E até os próximos, até as próximas viagens. Ai, e é isso. E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto